Bom, gente, eu não sei se a maioria das pessoas vai ter maturidade científica para poder entender o vídeo que eu vou fazer. Eu tenho consciência que a maioria vai achar que eu tô maluco, ou eu tô ouvindo muito teoria da conspiração. Mas a grande verdade é que a ciência no mundo todo morreu, né? O racionalismo, ele chegou num grau de egocentrismo, de, enfim, de arrogância que ele proíbe e até, inclusive, intimida as pessoas de pensarem, de criarem hipóteses diferentes. Eu tô tentando falar sério para que a pessoa que assiste esse vídeo compreenda que a literatura de teoria de conspiração, ela serve como uma inspiração, uma curiosidade, um guia. Toda literatura serve como um guia, né? O que levou autores que não são técnicos a falarem de coisas técnicas, com certeza é conhecimento qualitativo dessas coisas. Só que nós que estamos no papel de cientistas, temos que tentar, ao menos, escutar, né? Coisa que, hoje em dia, nenhum desses doutores brancos, gordos e que vieram de famílias ricas, escutam, né? Eles simplesmente querem sentar em seus escritórios e receber o salário de professor federal, professor público. E o pior de tudo, né? Os professores novos, os que estão entrando pela janelinha, a força de mandato judicial, estão indo num caminho pior, né? Então, assim, acredito que meu único trabalho que eu posso fazer é trabalhar minha liberdade de expressão. nossa, nós sabemos que o modelo principal da terra é esse, de um núcleo sólido, muito quente, um manto pastoso e quente e uma crosta terrestre que ela está queivadiça, né? A parte da minha afirmação, com certeza, de que a física no mundo morreu foi quando, por força das eleições que o Barack Obama estava tentando, vamos dizer assim, mostrar serviço, prestar contas ao dinheiro todo gasto com pesquisa científica, tentando ser um bom cabo eleitoral da Hillary, ele simplesmente forçou um artigo do PRL, que é a principal revista de física no mundo. A revista aqui eu tenho um artigo, muitos dos presentes professores que vão me criticar nesse vídeo não tem, e por isso que eu me sinto na obrigação de dizer que para ter ondas gravitacionais era preciso, era combinado, logicamente, e qualquer estudante de física experimental 4 sabe que precisaria o experimento acontecer em duas placas tectônicas distintas, o que não foi feito. Os dois experimentos foram feitos na mesma placa dos Estados Unidos, que é essa daqui. Por que qualquer estudante física experimental 4, matéria que eu dei aula na UFRJ, sabe disso? Qualquer um sabe que a mesa ótica é muito sensível a qualquer perturbação. No caso aqui, a mesa ótica é a própria placa tectônica, já que estamos falando de um experimento de ondas gravitacionais, que é a sensibilidade de um átomo por bilhão. Então assim, qualquer um sabe que se você fizer dois experimentos na mesma mesa que tem trepidações, você vai gerar um falso positivo como é o que foi publicado. E que, infelizmente, todos os físicos do mundo se calaram porque estão mais preocupados em ler jornal e, enfim, beber cerveja. Quem é anticosmologia sabe que antigamente era combinado isso. Os laboratórios da Europa, em colaboração com o dos Estados Unidos, iriam verificar se houve ou não a onda gravitacional. Porque para você eliminar o falso positivo de uma trepidação da costa terrestre, você precisaria estar em outra costa terrestre, pois dificilmente a depredação teria uma mesma origem no manta. E eu vou mostrar isso nesse vídeo. Eu vou aproveitar também para fazer uma loucura, que é tentar propor uma hipótese. Talvez não seja a hipótese mais simples para o modelo de Terra que a gente tem, mas ao menos é uma hipótese. Hoje em dia, cientistas não fazem mais hipótese, cientistas não se preocupam mais com o universal. O Nietzsche fala disso, que o último cientista universal e particular, especialista, foi o Oppenheimer. Há muitos que os cientistas não estudam filosofia. A única coisa que eles sabem fazer é abajular os estrangeiros da França, que vêm para cá, ou os estrangeiros da Alemanha, ou os estrangeiros dos Estados Unidos. Ou seja, é pura adulação e abajulação. Então eu vou simplesmente propor a hipótese de uma terra e vou tentar mostrar porque que eu acredito que é assim o modelo de uma terra roca, mas no sentido mais simples possível, furada nos polos de norte a sul. Acontece que é o seguinte, se você vir aqui na circulação da atmosfera, qualquer estudante de Física 1 sabe que os ventos alíseos que vêm na direção leste-oeste é causado pelo simples fato que a Terra gira na direção contrária, oeste para leste. Isso aqui é puro efeito da inércia. Como você está trabalhando com uma massa bem mais leve, que é o ar, e ela não tem forças de coesão a ponto de serem arrastadas como a água ou o sólido dos continentes, é natural que enquanto o continente está indo, você sinta o ar como se fosse o carro, como se fosse o carro que está se movimentando para uma direção e você começa a sentir o vento. A grosso modo é isso. Tudo bem? Então, isso aqui é natural que existam esses ventos nessa direção assim. Tudo bem? A outra coisa natural que tem que acontecer é que nas pontas você tem zonas de alta pressão e no meio tem uma zona de baixa pressão. Eu preciso fazer outro parênteses, né? Quando você estuda física estatística, a maioria dos grandes gênios doutores da física vão falar do bunker e ninguém sabe explicar o que é aquele bendito do bunker. Só porque é uma palavra bonita, que não tem tradução, as pessoas usam. Uma outra maneira de você interpretar o bunker é se você sentar para estudar filosofia, coisa que você não faz, você vai começar a entender que a parte é igual ao todo. E basicamente, e você vai começar a entender que toda ciência moderna é baseada em hermenêutica. O bunker é nada mais é do que uma hermenêutica, uma limitação do pensamento humano, um controle das premissas, uma tentativa de maquiar a verdade como um todo. Então, o que basicamente é o bunker? Uma maneira de você controlar tudo é para que tudo dê certo no final. O que você tem que tentar entender é que aquele infimo pedacinho está tentando esconder para você a grande coisa, que se você tentar olhar os gases numa escala do tamanho da terra, tudo aquilo que você aprendeu sobre gases não vai dar certo. Eles vão se comportar com fluidos, que é o que você observa aqui. Tudo que você aprendeu sobre gases ideais ou não ideais, só vai funcionar dentro do bunker, que é um espaço diminuto no meio da realidade do mundo. Você sabe que ele se comporta como fluido, porque ele começa a ter correntes de... Enfim, correntes de convecção devido ao calor do sol, correntes de mecânicas devido à própria movimentação da terra, e é isso que eu vou tentar tratar aqui. A grande coisa que me intrigou quando eu estava estudando essa questão aqui da circulação da atmosfera é este fato. A gente tem uma segunda zona de alta pressão, que é chamada zona subtropical, tanto aqui no trópico de... Eu sempre confundo o de capicórnio e o de câncer. Acho que o de câncer em cima e o capicórnio embaixo, no sul, né? Sempre confundo. Tem aqui. Está aqui, capicórnio embaixo e de câncer. Como que a gente tem certeza, isso aí é bom para você trabalhar o seu pensamento crítico, como que você tem certeza que essas zonas de alta pressão na região subtropical realmente existem? Isso você pode verificar pelo fato de existir desertos em toda essa região. Está entendendo? Basicamente, você pode imaginar que é como se fosse uma zona que vai repelir qualquer tipo de ventinho, chuvinha, sacou? Assim, a grosso modo, é um pouco isso que você pode entender sobre zona de alta pressão. É como se fosse um ventilador que vai expulsar tudo dessa região. Então, a questão toda é, meu Deus, por Deus, por que que isso acontece? Eu vou tentar explicar para você. Existe um cientista famoso em hidrodinâmica, chamado Bernoulli, que ele criou algumas equações que relacionam energia gravitacional com energia cinética nas equações do fluido. Tem até um experimento muito interessante que você utiliza, que são alguns tubos, uns tubinhos mais finos e uns tubinhos mais grossos. Junto com eles você coloca um medidor de pressão em cada uma dessas tubulações e você simplesmente deixa correr um fluido sobre essas tubulações. Acontece que na tubulação mais fina, que é onde a água vai passar com mais velocidade, você acaba descobrindo uma coisa interessante. Mas, as pressões laterais desse encanamento, em vez de aumentarem, como é da nossa visualização intuitiva, na verdade, as pressões laterais, elas diminuem. É óbvio que a pressão frontal, de gerar a água, aumenta. Afinal, a velocidade é mais rápida na tubulação menor. Qualquer um já fez a brincadeira da mangueira que aperta e ela sai com mais pressão. Só que a questão toda que está em jogo aí, ele tenta analisar a pressão lateral dessa tubulação. E é exatamente isso que faz a gente explicar zonas de alta e baixa convergência. De alta e baixa pressão, perdão. O que acontece é o seguinte. Basicamente, se você estiver em uma região em que a velocidade da Terra é maior, você vai ter uma região de baixa pressão. E se você estiver em uma região de menor velocidade da Terra, você vai ter uma alta pressão. Como que a gente sabe isso? A gente recorre que, como a Terra tem esse formato esférico, é por uma questão de geometria. Como a Terra roda junta num globo sólido, é natural que no Equador, onde você tem uma distância maior para girar, é natural que você calcule uma velocidade maior dos pontos que aqui estão, ou em relação aqui ao polo. Que basicamente você pode dizer que ele só gira, não se mexe, né? Você pode imaginar isso. Enquanto que esse faz, em um dia, uma voltinha aqui, nessa velocidade, esse no mesmo dia, olha a velocidade do meu dedo. Ele tem que fazer uma velocidade maior. Essa velocidade maior é a causadora da baixa pressão. E essa velocidade menor é a causadora da alta pressão, que empurra, da mesma maneira, como se fosse um ventilador, o ar para fora dos polos, como você pode observar. Mas a grande questão que ninguém explica, ou eu ainda não tive tempo de entender por que isso acontece, é isso aqui, por que razão e cargas d'água, você também tem uma segunda zona de baixa pressão circundante aos polos? E por que razão ela muda de orientação em relação aos ventos alíseos? Aí que vem, assim, a minha hipótese e minha tentativa de pensar, se é que tem alguém me escutando e queira pensar. Eu tenho o maior orgulho de se alguém puder me explicar isso, de uma maneira simples, que é essa, que é o objetivo da ciência, da física, da metrologia, enfim. A hipótese que eu faço é a seguinte, a única coisa que a gente entende de fluidos, no hemisfério norte, girando no sentido horário, e no hemisfério sul, no sentido anti-horário, todo mundo já viu a reportagem dos benditos ralos, que você solta um líquido e ele gira no sentido, acima do Equador ele cai no ralo num sentido, e abaixo do Equador ele cai em outro sentido. Eu estou esquecido aqui qual o sentido que cai, mas todo mundo já viu esse experimento. Enfim, amigos, o que eu estou tentando afirmar aqui é, esses ventos, essa zona de alta pressão que a gente tem nas regiões subtubricais, é causada por um sorvedouro, um ralo, que tem aqui nesse polo e aqui nesse polo. Então, na verdade, você tem aqui uma alta pressão causada por esse ar que está sendo puxado, tanto aqui quanto ali. Entendeu? Então, é, pode ser um modelo de uma terra roca, furada, de um polo ao outro. Se você acha que isso que eu estou falando é loucura, abstração, bom, o primeiro cara, que foi o Almirand Bird, que olhou o polo norte, o polo sul, falou que tem um buracão lá, e por alguma razão, passaram, ele se calou e passaram a falar que ele é maluco, mas ele registrou isso num caderno. Qualquer um que sentou para estudar teoria de terra roca sabe disso. Eu não vou entrar em questão aqui, se existe alguma coisa lá dentro da terra, além do núcleo. Não dá para a gente saber se a gente não, primeiro não dá para a gente saber se a gente não viver numa sociedade que preza pela verdade, que todos sabemos que não é verdade. A sociedade é hipócrita, ela preza pela mentira, pela ocultação, enfim. Fica difícil a gente criar uma hipótese e buscar a verdade e fazer ciência dentro da sociedade que a gente vive. Então, por isso que eu estou aqui nesse vídeo vazio, falando para o futuro. Basicamente, você tem que entender isso. A zona de alta pressão, que é causada basicamente por esse movimento, ela não vai sair dos polos, mesmo tendo um furo. É difícil explicar isso em palavras simples, mas basicamente, vamos dizer assim, a terra como um todo vai dominar essa questão da alta pressão, por não ter muito movimento aqui. Mas você pode ter um sorvedor, um buraco, tanto aqui quanto aqui, e basicamente o que vai acontecer é que os fluidos vão cair, como eu vou dizer, encostando nas bordas. E caindo nesse sentido que a gente está vendo aqui. O que eu estou tentando afirmar basicamente é que se o modelo padrão de terra esférica, girando, fosse verdadeiro, sem nada oco, sem nenhum buraco, a gente não teria uma zona subtropical de alta pressão em cima e embaixo. A gente simplesmente teria uma zona de alta pressão somente nos polos. O que não é verdade, como eu disse, por causa do... O que não é verdade, porque a gente já viu que tem um... os desertos. Como que eu... Por que eu estou tentando fazer ciência? Quando você faz ciência, você cria uma hipótese. E você tenta defender essa hipótese e tenta atacar essa hipótese. A maneira mais simples de você tentar atacar essa hipótese de uma terra louca, furada nos polos, é exatamente essa coisa que você vai perceber agora, que é a questão do magma. Acredita-se que os termos que aconteçam na terra são gerados por essas forças de compreensão da movimentação que o magma faz de forma circular. Isso aqui são correntes de convecção. Os fluidos acabam tendo esse movimento circular devido ao calor que está vindo do núcleo. Enfim, se não tivesse núcleo, não ia ter essa fonte de calor. Você ia ter uma corrente de convecção que deveria ser pequena. Onde que você vê isso mais claramente? Se você tentar pegar uma panela, botar um pouquinho de pó de café nessa panela e esquentar, você começa a ver duas correntes de convecção girando de forma oposta, dessa mesma maneira. E eles fazem simplesmente como se fosse um rolo compressor, que nessa situação aqui, ele estica a crosta para um lado e para o outro, enquanto que nessa situação aqui, ele aperta a crosta para um certo centro. A gente estuda isso. Claro que tem a influência do oceano que modifica um pouquinho o perfil dessa movimentação, mas basicamente a única coisa que acontece é isso. Você tem duas coisas sendo esticadas e aí a terra que está no meio acaba subindo, formando a falha de Santo Andrés, por exemplo, que é o mais famoso. Ou duas coisas que são apertadas, que em geral, quando tem um oceano aqui de um lado, forma uma cordilheira, como a dos Andes. Ou essa daqui, que é muito interessante, que a gente quase não conhece muito, que tem a ver aqui com o rift africano, que é quando as duas crostas estão se apertando. É assim, é meio complicado ver isso que eu vou mostrar, mas olha só que interessante. Esse mapa não ajuda muito bem, o ideal seria um mapa redondo, visto de cima. Mas você consegue ver seis cortes. Vou chamar aqui de uma linha que estica as crostas, ou seja, empurra para lá e para cá. Uma outra linha que comprime. Depois uma linha que estica. Depois o rift africano, fica difícil de enxergar essa linha, porque ela não vai de ponta a ponta. Mas só por uma questão de completeza, você consegue enxergar que aqui está tendo uma região de compressão. Tudo bem? Exatamente isso aqui. Então você tem esticar, comprimir. Agora a outra linha de esticar, e outra linha de comprimir. Se você contar, fica uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Se você botasse isso em um planetinho redondo, você ia poder basicamente, quase que igualmente, dividir o planeta em seis partes. E se você reparar, essas seis partes, como não está alternada, na verdade são três cortes. E aí, enfim, como é que eu vou explicar? Basicamente, se pudesse desenhar o interior da terra, você ia ver esse esrolo compressor, um girando para a direita, outro girando para a esquerda, um girando para a direita, outro para a direita, você ia ver, se você pudesse fazer os cortes, você ia ver seis desses rolos compressores. Entendeu? Então, assim, eu não sei, eu não estou aqui apresentando nada de novo, só queria realmente que alguém aí, que queira dar uma explicação simples por que existem as zonas subtropicais de alta pressão. Me expliquem, né? Ninguém nunca senta para explicar por que existem os desertos, em outras palavras. A origem disso... As outras, dá para entender muito bem, que tem a ver com a velocidade da terra, de rotação, mas essa coisa que acontece nos tópicos, eu não consegui entender, não. Se alguém tem uma explicação científica, racional, aí eu faço exatamente isso. Quando você tenta, você não tem resposta, você cria suas próprias respostas. Você cria suas próprias hipóteses. Isso é aprendizado também. Eu não estou aqui preocupado em ter certeza de algo. O pensamento irracional é isso. Ele não está preocupado em ter uma certeza com o pensamento irracional. Entendeu? O pensamento irracional, ele tem a preocupação de buscar a verdade, ainda que nunca encontre essa verdade. Entendeu? Quanto mais é isso. Eu continuo com a minha hipótese de terra louca. Agora, muito interessante, né? A literatura toda, né? Júlio Verne, H. Eus. A própria Bíblia fala de um abismo que está tapado. Enfim, várias literaturas de terreno de conspiração falam de uma outra terra que fica no interior da nossa. Enfim, tem algumas coisas que a gente viu na atualidade daquelas grandes crateras no Alasca e na Sibéria, lá na Rússia, que abriram do nada. Ninguém quis explicar o que que era. E ninguém quis nem ver o que que era lá embaixo, né? Enfim, E tem a questão toda também, né? A Antártica, ela é um continente que ninguém pode explorar e ao mesmo tempo é completamente disputado pelas grandes nações, pau a pau. Por que que está todo mundo preocupado com o bando de gelo? Eles falam que é por causa do petróleo. Bom, não sei, né? Não sei. É isso aí, gente. Falou aí, tudo bom.